Tudo preparado, podemos partir. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Recalculando. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Calculando uma nova rota. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita e depois vire à esquerda. Recalculando. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Vire à direita. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Pegue a terceira saída. Mantenha-se à direita. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Tchau, tchau. 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 Na rotatória, pegue a segunda saída. Mantenha-se à direita. Saia agora. Na rotatória. Pegue a primeira saída. Mantenha-se à direita. Tchau. 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 Tchau.